E aí galera do YouTube, meu nome é Newton e às 2 horas da manhã a gente vai estar fazendo aqui agora o nosso vídeo tutorial de número 12 sobre o iOS diretamente para o canal MrAppleBR. Nesse vídeo eu vou acrescentar só uma coisa que eu esqueci no vídeo passado, certo? Sobre a interface, que é o seguinte Quando você clica em algum texto editável no iOS, no caso no iPhone, no iPad, no iPod Touch, aparece o teclado só que às vezes o teclado aparece de forma diferente, às vezes aparece por exemplo com números, com letras às vezes ele aparece otimizado para a internet, com o .com, então a gente vai estar colocando o nosso teclado otimizado para uma calculadora Então eu vou estar clicando no text field, certo? Vou descer aqui nas opções do botão, que é um text field na verdade, não é botão sempre erro, e vou na opção keyboard, certo? Vou trocar de default para numbers and punctuation A mesma coisa eu faço com o outro teclado, numbers and punctuation O return key vai ficar o default, ou seja, o return key é o seguinte, assim que eu terminar de digitar, o que eu coloco? Go, Google, Join, Next, Search, Send, Route Então vamos colocar, por exemplo, done nesse, e vamos colocar done no de cá também Pronto, essa é a última alteração que eu ia fazer na nossa interface gráfica, salvar o arquivo, certo? E agora vamos começar a fazer a implementação do código A gente vai abrir aqui agora o .h, certo? E vai começar a implementar o código Para começar a implementar o código, a gente tem que saber o que vai ser um outlet e o que vai ser uma ação Então deixa eu voltar, na verdade, para o meu nib file E vou citar para vocês aqui o que vai ser um action e o que vai ser um outlet Bom, um outlet, a gente lembra que quando a gente quer, o outlet é a representação do objeto em código Ou seja, quando a gente quiser alterar algum objeto na tela, a gente vai utilizar um outlet E o que a gente vai estar utilizando aqui? Bom, a gente vai estar utilizando a resposta, certo? A gente vai estar utilizando o TextField1 e o TextField2 Então vamos ter três outlets, TextField1, TextField2 e o total, que vai ser a resposta aqui, o número daqui, o label E quais são as ações? As ações, na verdade, é a representação do objeto em código Na verdade, a representação do código em objeto O que vai ser o seguinte, calcular e limpar Então a gente vai querer que quando o usuário clique em calcular, uma ação seja tomada, que é calcular Quando o usuário clique em limpar, uma outra ação seja tomada, que é limpar Então decidido isso, definido isso, a gente vai vir aqui agora para o nosso .h E vai começar, por exemplo, a criar os outlets InterfaceBuild Outlet UserInterfaceLabel E vamos chamar nosso label de total Porque ele representa exatamente o total Vamos aqui agora a mais um outlet UserInterfaceTextField E vamos chamar de, deixa eu ver, primeiro número O segundo número vai ser, o segundo TextField vai ser, UserInterfaceTextField Segundo número, não poderia ser menor do que isso, tamanho Beleza Feito isso, agora a gente vai criar as propriedades dos nossos outlets Nonatomic de novo, para fazer com que ele não crie código extra para programas multi-thread Limpando assim o nosso programa Vamos colocar aqui agora, UserInterfaceLabel Asterisco Total A mesma coisa com o property de novo Anatomic Anatomic Retain Também que ele completa para a gente Porque se não, tem que ficar digitando isso toda hora, ia ser um saco Primeiro Número Eu vou copiar aqui agora Essa propriedade Vou colar Porque só muda De primeiro Para segundo Vamos Opa Vamos economizar um pouco de tempo Pronto, feito isso Agora a gente vai estar Declarando as nossas ações Ou seja, as ações que a gente vai estar tomando Então, para declarar uma ação Novamente começa com menos Depois você coloca o que ele retorna Que ele vai retornar no caso Uma iBeAction Depois a gente vai colocar o nome da ação Que vai ser Calcular Sei lá, pode ser qualquer nome Mudar esse parênteses para um ponto e vírgula Não sei porque ele fica aparecendo nesse parênteses Mas tudo bem Vamos colocar aqui agora a nossa segunda ação Que vai ser Limpar Certo? E novamente consertar esse bug aqui Pronto, feito isso eu vou salvar E repare que ele está dando warn Porque a gente não colocou Não fez o Synthesize Então, para fazer o Synthesize A gente vai vir no ponto M Certo? Logo embaixo de implementação A gente vai estar fazendo O Synthesize Total O Synthesize Do Primeiro número O Synthesize Do Segundo número Feito isso agora Vamos voltar lá Deixa eu ver se ele sumiu Por que ele não sumiu Opa, sumiu agora Então pronto Agora a gente vai estar colocando Implementando Os nossos métodos Então eu vou voltar de novo No ponto H Certo? Vou copiar esses métodos Copiar Vou agora no ponto M Colar eles aqui Tirar o ponto e vírgula Porque não é ponto e vírgula E colocar as aspas E aqui agora a gente vai estar fazendo O cálculo Dos valores E nesse método de cá A gente vai estar fazendo A limpeza Da tela Deixa eu ver se ainda tenho muito tempo Aqui Bom Eu vou deixar comentado aqui O que a gente vai estar fazendo Certo? Para no próximo vídeo A gente estar implementando Esses dois métodos Que é o calcular E o método limpar E está inserindo também Aquele código extra Que é View, Did, Unload E o dialogue método Então Pessoal obrigado por assistir Certo? Não se esqueça de assistir o próximo vídeo Que a gente vai estar terminando Esse assunto Terminando não necessariamente Mas continuando Obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever No nosso canal É muito importante Para a gente dar o subscribe Siga a gente no Twitter E até a próxima Valeu